O lucro do Estado seria grande pegar todo aquele patrimônio. E oligarquia política. O momento era muito trágico aqui para Pernambuco. Não é só aquele complexo da Caruna. Avalio que Pernambuco tem o maior conjunto arquitetônico histórico do Brasil. E para os governantes, para os administradores, ele não existe. Coisa comum. Não existe. Avalio. 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 Avalio.